Onde está o meu círculo? Eu não sei. Eu não me lembro de nada. Pensa, Martin, pensa. Martin. Eu não me lembro de nada. Você está me respondendo em alguma coisa. Pensa, Martin. Espera, esse é meu filho, Piotrek. Piotrek! Me ajuda a lembrar, filho. Vai acontecer uma coisa horrível, mãe.